Em 2023, a Assembleia Legislativa aprovou uma série de projetos que viraram lei para beneficiar diferentes grupos de catarinenses, entre eles os que têm algum tipo de deficiência. O presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal, é o autor da lei que estabelece prazo indeterminado de validade aos laudos médicos que atestam deficiência permanente de um cidadão. Eu, como médico neurologista, eu assisto a angústia das famílias, a angústia dos pais, por exemplo, pra renovar anualmente o laudo de casos que já estão definidos pela medicina e pelas evidências clínicas, neurológicas, enfim, né? E o projeto vem a facilitar principalmente as pessoas altamente comprometidas, que também tem que se sujeitar anualmente a obterem novos laudos. Chega a ser uma piada a família que tem uma criança com diagnóstico com aspecto autista ter que estar renovando atestados e etc., sendo que muitas vezes o diagnóstico é irreversível. Então a gente dá um grande passo, um alívio pra essas famílias, um alento pras famílias que muitas vezes já carregam um fardo muito pesado. Esse projeto, ele tem um objetivo principal que é levar um pouquinho mais de qualidade de vida, de conforto, à família de um autista. Hoje, com o texto final do projeto, ele é um pouco mais abrangente, atendendo outras peculiaridades que também estão envolvidas nesse desconforto de ano a ano, terem que procurar um médico para reconhecer a sua deficiência. Já o deputado Napoleão Bernardes é autor de uma lei que isenta pessoas com deficiência física ou mental do pagamento do ITCMD, o imposto cobrado pelo Estado sobre herança recebida. O ITCMD, em Santa Catarina, tem uma das alíquotas mais caras do Brasil, pode chegar a 8%. E a Constituição garante esse direito para os deficientes. E aí uma pessoa que pode ter esse direito faz o seu requerimento e o Estado nega. Nega dizendo que não há uma lei disciplinando esse assunto. Quem eventualmente tem algum acesso vai ao judiciário. E aí o que o judiciário responde em 100% dos casos? Que olha, a norma da Constituição é auto-aplicável, tem que aplicar, não tem nem o que discutir. Então se abarrota o judiciário de ações que não fazem sentido nenhum, porque o direito é claríssimo, é literal, não tem nenhuma margem de dúvida. E o Estado vai negando e criando empecilho para executar o direito que a pessoa tem. Então agora, se o Estado diz que falta lei, está aí a lei aprovada pela Assembleia Legislativa para, desde 89, a partir de agora, fazer valer o direito dessas pessoas. O plenário aprovou e o governador sancionou também o projeto de lei do deputado Júlio Garcia, que regulamenta a prática da ecoterapia em Santa Catarina. Trata-se de um método de reabilitação que usa o cavalo em atividades voltadas ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência ou a recuperação de sequelas de traumas e cirurgias. Além de distúrbios de aprendizagem e linguagem.